Olá, Bom Para Todos, um espaço do cidadão com prestação de serviço e informações do seu interesse. Você pode sugerir temas e comentar esse programa da TVT. O nosso endereço na web é bomparatodos.tvt.org.br No site da TVT você pode assistir aos programas que já foram ao ar. Acesse tvt.org.br, clique em programas, depois Bom Para Todos. Escolha o tema que lhe interessar. Assista e aproveite. No Bom Para Todos de hoje vamos conhecer práticas que ensinam a economizar água. Se o consumo continuar nos níveis atuais, futuramente enfrentaremos sérios problemas de falta de água no planeta. Há muito desperdício, além de contaminação dos mananciais. O consumo consciente colabora com o meio ambiente e pode significar uma boa economia na sua conta no final do mês. Cada pessoa necessita de cerca de 110 litros de água por dia para atender as necessidades de consumo e higiene, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU. No Brasil, o consumo por pessoa chega a mais de 200 litros por dia. O Brasil tem 12% dos recursos hídricos do planeta. No entanto, há regiões que sofrem escassez de água. É fundamental trabalhar a população para evitar o desperdício. No mundo, 1,2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável. E cerca de 5 milhões morrem a cada ano por doenças simples relacionadas à falta de abastecimento. Aqui no Bom Para Todos, vamos saber como evitar o desperdício de água e preservar as nossas reservas hídricas. Todos devemos fazer a nossa parte. O projeto conservador das águas tornou-se referência nacional e mundial de preservação e conservação das nascentes. Na cidade de Extrema, em Minas Gerais, proprietários rurais conservam os rios e plantam espécies nativas da Mata Atlântica nas áreas devastadas. Vamos conhecê-lo? A paisagem deslumbrante pertence à Extrema, município do sul de Minas Gerais, encravado a quase mil metros de altitude, na imponente Serra da Mantiqueira. O Rio Jaguari é o principal da região e tem uma enorme importância para quem vive a mais de 100 quilômetros dali. São essas águas que alimentam o sistema cantareira e abastecem quase 9 milhões de pessoas na Grande São Paulo. E foi justamente Extrema o primeiro município brasileiro que passou a remunerar os donos de terrenos rurais que cuidam das nascentes e dos rios que passam em suas terras. Então ele entende que a floresta vale tanto ou mais do que a atividade agrícola que ele tem na sua propriedade. Então isso já é uma mudança bastante grande. Porque para nós é mais vale a água que... Porque a água sem água não é vida. Depois de isoladas as áreas de mananciais, é feito plantio de espécies nativas da Mata Atlântica para recompor o que já foi destruído pelo homem. Se você não tem a mata, você vai ter enchente na época de chuva e na época de seca, muito pouca água porque não tem água no lençol freático. 85 proprietários recebem por ano da prefeitura R$ 187,00 por hectare conservado e assumem o compromisso de preservar os cursos d'água. Toda essa água vai para a represa na Zarepira, Caio e Joanópolis, que depois é bombeada lá para São Paulo. E isso traz satisfação para o senhor? Nossa, e como? Isso não tem preço para mim. Eu olho a Mata, acho que ganhei muito e não sou eu. Ganhou a Extrema, o Estado de Minas e o Brasil, muito. Prestação de serviço para você é isso. Aqui no programa Bom Para Todos, na sua TVT. Aqui no Bom Para Todos, estamos mostrando como é possível preservar os mananciais hídricos do planeta. Vamos conhecer também programas para o uso racional da água. Está aqui no Bom Para Todos, Renato Tagnin. Ele é arquiteto especializado em planejamento metropolitano pela Universidade de Roma e doutorando pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Também no estúdio da TVT, Edson Geraldo Vitorino Souza, coordenador do Programa de Uso Racional da Sabesp e administrador de empresas com pós-graduação em gestão ambiental. Registramos perguntas de várias pessoas sobre o assunto. Fique ligado, as dúvidas podem ser as mesmas que as suas. E se as pessoas não economizarem água, pode acabar? Tudo isso no Bom Para Todos, daqui a pouco, depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto